É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Estamos aqui com o Luciano Moraes, que é o responsável pela Expo Direto Porque a Expo Direto passou a ser o pau, a vitrine e o templo do agronegócio, não é isso? Isso aí, bom dia pessoal Realmente, hoje a Expo Direto atingiu um patamar que é difícil da gente mensurar A importância e o tamanho que ela tem O que só nos aumenta a responsabilidade de cada ano fazer uma feira melhor e maior Tanto para os expositores quanto para o público visitante Fala um pouco sobre os diferenciais desse ano da Expo Direto Esse ano na Expo Direto a gente está disponibilizando para os visitantes e para os expositores Um estacionamento novo, aproximadamente 2 mil carros No sentido Vitor Gref, não me toque O que vai ajudar muito a diluir o fluxo, tanto no início quanto no final da feira Na parte logística aos redores da feira E também, parabenizar o trabalho do Manica O teu trabalho aí, que a Expo Direto tem sido uma referência E tem divulgado o agronegócio gaúcho para o Brasil e o mundo Vida longa a Expo Direto Muito obrigado E é sempre um prazer falar com o pessoal que ajuda a promover a nossa feira A Expo Direto, a Cotrijal Agradeço a vocês e aguardo vocês lá em março conosco